Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, tudo bem? Tudo ótimo. Trabalhando muito na Jalform? Bastante, né? Como sempre. O que eu tava falando pra você é só trabalho, 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 trabalho. É, é o jeito, não tem como, né? Mas a tecnologia tá avançada e tem que trabalhar, Oswaldo? Não tem jeito? Ainda tem, ainda tem. Da mesma forma que a tecnologia avança, né? Melhora-se muito o perfil das empresas, mas tem que ter uma pessoa ali por detrás disso pra... Pra poder funcionar e gerenciar todas essas informações. Hoje nós vamos falar de profissões futuras, né? Antes de nós começarmos de falar de profissões futuras, né? A Jalform também trabalha com microempresa? Sim, Solange, sim. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, a Jalform, né? Ela nasceu nesse mercado, desses pequenos empreendedores, empresas novas que foram lá atrás, né? Começaram e hoje são grandes, médias empresas, né? Mas eu costumo dizer que a nossa vocação foi essa. A vocação da Jalform foi de atender o pequeno, o iniciante, o pequeno e o médio cliente, empresário, né? Que necessitava do nosso tipo de trabalho, do nosso tipo de produto. Por exemplo, antigamente você tinha uma empresa que era informatizada e as empresas, as indústrias gráficas, naquela época, focavam apenas as grandes contas, ou seja, os grandes clientes. Onde tinha um volume de negócios, né? Um volume de trabalho muito grande, né? Da mesma forma que as pequenas e médias empresas avançavam na área tecnológica, ou seja, elas compravam máquinas, equipamentos, computadores, software para a gestão da própria empresa, né? Ela necessitava desse produto, do produto gráfico. E as gráficas, então, até então, que existiam na época no Brasil, elas apenas focavam, né? O atendimento, a prestação de serviços nessas grandes contas. E a Jalform nasceu nesse período, nesse meio, ou seja, para suprir a necessidade pontual, principalmente desses pequenos clientes, que até então não tinham equipamento e resolveram dar um passo à frente, ou seja, informatizar a sua empresa, seja ela pequena ou um empresário individual, né? Que nós chamamos hoje, né? Ele queria já ter aquelas informações de gestão, da parte de folha de pagamento, de pessoal, né? De RH, contas a pagar, a receber, enfim. Ela já queria ter essas informações dentro de um micro, dentro de um sistema, né? Então, foi aí que nós entramos, começamos nesse mercado. Enquanto as grandes companhias que existiam no Brasil na época, a maioria delas multinacionais, né? Que vieram para o Brasil, a Jalform nasceu para poder atender esses pequenos usuários que começaram, principalmente aí no começo dos anos 90, né? Porque, né, Oswaldo, fica difícil assim, muitas vezes, só as grandes empresas, né? E nós sabemos que temos as micro que também precisam do mesmo material, né? Exatamente. Então, eu contei essa história porque hoje, com essa vocação que nós temos, com esse know-how, e direcionamos, né, todo o equipamento, parque gráfico, para atender a pequena, a média e a grande empresa, devido a essa vocação que vem lá do passado, hoje, nós atuamos praticamente em 70% em pequenas empresas. É onde existe a demanda, a necessidade, a inovação, né? E 30% nas empresas aí de grande porte. Ou seja, né, Solange, não só nesse contexto da Jalform, mas num contexto geral, é o pequeno, micro, médio empreendedor que movimenta a economia no Brasil, né? Principalmente no setor agrário, hoje, né, no agronegócio, é muito claro que hoje um pequeno agricultor ali, né, com uma agricultura familiar, até um agricultor de grande porte, né, hoje ele está no campo, todo informatizado, usando tecnologia de ponta, né, e também usa-se parte dos nossos serviços também, nessas áreas. E o agronegócio está crescendo muito, né, Osvaldo? Sim, sim, principalmente quando a gente talvez fale aí sobre as profissões, né, na... É que nós falamos que ia até falar hoje, né, mas aí a gente começou a falar e viu, vamos deixar para depois, né? Com mais conteúdo, né? Com mais conteúdo, mas está crescendo demais, né, Osvaldo? O agronegócio está crescendo bastante, é o que está movimentando atualmente. Eu queria até que você falasse assim mais, o que seria o agronegócio? É, hoje o agronegócio, ele é dividido, né, na pecuária e principalmente aqui a gente vê, né, nessa região centro-oeste do país, até no interior do estado de São Paulo, a questão da agricultura, né, principalmente de grãos, né? Então, hoje a gente vê em lugar de cana de açúcar, a gente vê muita plantação de soja, né? Ou seja, a soja, ela despontou muito no mercado internacional, né, o Brasil é o maior fornecedor do país. Porque antes era só cana, né, Osvaldo? Cana, o café, né, já foi a época do café, a cana. E hoje a gente percebe que não só na nossa região, o estado de São Paulo, como no Brasil todo, principalmente a região centro-oeste, né, como eu disse, é uma região muito próspera, né? E isso fez com que fomentasse muito esse mercado de grãos, que hoje traz uma economia fantástica para o Brasil, né? Isso vem a também fomentar toda a cadeia, né? Então, ali tem a mão de obra especializada, que isso a gente vai falar no momento também, nas profissões, né, o oportuno das profissões e a mão de obra, os fabricantes de defensivos, as fábricas de implementos, principalmente, né, a mão de obra especializada no campo e os fornecedores, o transporte, enfim, fomenta toda a cadeia produtiva do agronegócio, né? Isso também considerando a pecuária, né, que hoje o Brasil também tem o maior rebanho mundial, considerando a pecuária, que também, dentro do seu próprio processo, né, fomenta muitas outras profissões e, assim, e dá muita mão de obra também, né? Gera muita mão de obra, Oswaldo? Sim, sim. Hoje o agronegócio, por mais que ele esteja informatizado e cada vez mais, né, estão surgindo profissões novas dentro do próprio agronegócio, né, sempre mandou de mão de obra. Uma mão de obra, talvez, no passado, não tão especializada, né? Hoje é necessário. Hoje é necessário, principalmente pela tecnologia dos equipamentos, né, da forma que você prepara, que você conduz, que você faz o manejo de qualquer área do agronegócio. Hoje a tecnologia no campo é muito grande, né, então precisa-se de uma mão de obra. E como fazer esses cursos de mão de obra? É, aí teria que, se cada um dentro do seu mercado, né, se for área de plantio, de grãos, ou se for na pecuária, em outros segmentos, né, no cultivo ali de hortaliças, ou até mesmo na questão de viveiros, né, de peixes, né, tudo isso tem uma mão de obra específica. Hoje tem alguns órgãos do governo, né, que propõem cursos, treinamentos, principalmente na área do agronegócio, né, mas ali acho que cada um dentro do seu perfil, do seu negócio, tem que procurar alguma coisa específica na sua região, né, tem empresas especializadas nisso, muitas delas são estatais, né, como a Emater, alguma empresa do governo que dá o suporte, né, pra que essa mão de obra seja qualificada e treinada, e também entidades particulares, né, aí cada um tem que ver em determinada região qual que é a sua atuação principal, em que mercado você quer realmente atingir, né, e se especializar dentro daquilo, porque ele é muito amplo, né. Eu falo assim, né, Oswaldo, que muda muito, né, e como a gente já vem falando, né, nas nossas entrevistas que fizemos, e a gente tem que ir se aperfeiçoalizando, não é verdade, né, a gente, ah, mas eu não sei trabalhar nisso, mas se você gosta disso, você tem que procurar recursos, né. Exatamente, na minha opinião, Solange, é assim, é uma evolução constante, nós temos que estar sempre trabalhando, sempre melhorando, sempre buscando mais conhecimento, a tecnologia é muito rápida, isso muda de mês em mês, enfim, dependendo do segmento, é mais rápido, um pouquinho mais lento, mas, enfim, no contexto geral, a tecnologia evolui muito rapidamente, e nós temos que estar acompanhando. Por quê? Se você não acompanha em termos de empresa, você fica atrás. Então, outras empresas vão tomar o teu lugar, porque ela vai ter mais tecnologia, ela vai produzir mais com menos, ela vai produzir com mais qualidade e menos esforço, né, você vai ter que ter mais esforço, mais equipamento, e talvez não chegue à qualidade final que uma empresa que está com tecnologia de ponta está, né. A questão de equipamentos, né, você tem equipamentos hoje mais modernos, mais compactos, e mais economicamente falando, viáveis, mais baratos, né. Então, de todas as formas, seja na área de equipamentos, de máquinas e de conhecimento, você tem que estar sempre buscando o que está acontecendo, o que está evoluindo, o que tem de novo no mercado, e na medida possível de cada um, né, porque hoje a gente sabe que muitas empresas passam por uma certa dificuldade financeira. Então, em momento de dificuldade financeira, você falar em investir, investir nas pessoas, treiná-la, investir em equipamentos novos, mudar o foco de trabalho, às vezes é um pouco receioso para as empresas. Então, elas tentam, de outra forma, suprir esse momento difícil. Então, assim, é caso a caso, empresa a empresa. Cada um tem, assim, uma maneira de tomar uma posição na hora certa, né. Mas o que deve ser feito é isso. Tem que acompanhar essa evolução. Temos que estar sempre antenados no que está acontecendo de novo para que você não fique para trás. Porque o mercado, seja qualquer segmento que for, é muito dinâmico. Uma coisa interessante, Solange, embora tenha toda essa dinâmica, esse mercado, uma coisa interessante é que, assim, tem oportunidades para todo mundo. Para todo mundo tem oportunidade. Então, não se incomode se aqui, você tem o vizinho da esquerda que vende ou produz a mesma coisa, o vizinho da direita que vende e produz a mesma coisa, o vizinho da frente, idem, né. Então, nós não podemos se preocupar com isso. Nós temos que se preocupar em cada vez mais melhorar o seu processo, o seu trabalho, a tua mão de obra, né. Eu falo assim quando você está dizendo, né, que é como falar, né, o sol abriu para todos. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que o vizinho está fazendo e deixa de dar o nosso melhor, né. Eu me lembro que quantas pessoas aqui, eu estou há mais de 10 anos trabalhando com TV, assim, quantas pessoas começaram, aí na hora que começa você fala, nossa, aí você vê a pessoa acaba parando, porque tudo na vida tem o seu trabalho, né. Então, na realidade, é verdade, né. Tem campo para todo mundo. Você tem que pensar em fazer o seu melhor. E enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né. Eu vejo assim que o ser humano, quando ele tem vontade, ele quer trabalhar, ele se dá bem, né. Na profissão que for. Não na profissão que for, mas naquilo que ele se encaixa. Agora, tem pessoas, Oswaldo, que eu não sei, que não vai, entendeu, né. Você aí, como um empresário de muitos e muitos anos, que já passou por muita economia, já passou por muita, assim, posso dizer dificuldade, ai, olha, acabou impresso, né. E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que mudar, meu, a minha maneira de trabalhar, senão eu vou ficar para trás, né. É visão de negócio, se eu tenho pessoas que não têm vontade. É, isso é uma, é uma, é uma realidade, é uma máxima também, porque, assim, Solange, é, eu vejo da seguinte forma, tem que ter um pouco de cada um desses requisitos, né. Primeiro, eu acho que a pessoa, o mais importante de tudo, é a pessoa gostar do que está fazendo. Não, não, não fazer por uma obrigação, por uma necessidade, por ter no final do mês o teu rendimento, o teu salário. Como que é que fala? Que o seu trabalho seja o seu lazer. Exatamente. É claro que, né, mas assim, você tem que gostar, porque senão... Exatamente, eu costumo dizer assim, então, o básico, o princípio é esse, você gostar do que faz, fazer bem feito, na hora que você estiver ali, seja na gestão, na produção, na administração do negócio, você tem que estar ali com o coração na mão, fazer aquilo, assim, com o maior amor possível, né. Com prazer, né, com amor. Que isso se torne uma coisa prazerosa, e o resultado alcançado com isso tudo, é a satisfação dos nossos clientes, né, que estão aí, por muitos e muitos anos, todos aí, é, fiéis e junto com a empresa, né. Então, isso é o maior prazer. No ponto de vista da empresa, é, você trabalhar com o coração na mão, né, dar tudo de você naquele projeto, e a satisfação total, que é a, 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 o produto final, sendo assim, um produto muito bem aceito, e, e, assim, reconhecido pelos clientes, né. Então, isso é a satisfação. Isso, né, até te cortando, e é a pura realidade, né, pra quem tá nos assistindo. Se você gostar daquilo que você faz, pode ter certeza que você vai embora. Agora, aquela pessoa que não gosta, que fica contando os minutos no relógio, pra sair daquela empresa, ela não vai conseguir produzir. Exatamente. Então, como o requisito, o princípio básico é esse, trabalhar e fazer aquilo que você gosta, e botar o coração na mão, é, os outros também são requisitos, assim, no qual, é, a pessoa tem que ser uma pessoa comprometida, né, seja empresário, seja funcionário, né. Tem que se comprometer. Comprometida com o trabalho. E faz. Ter interesses, tomar iniciativa, assim, o funcionário ser participativo, trazer, é, situações, ou trazer algum tipo de, é, algum tipo de benefício, que ele possa, ali dentro do ambiente dele, ele poder trazer, pra melhorar. Então, são vários requisitos, seja como empregado, ou seja como empresário, que você tem que estar atento a tudo isso. E tem pessoas também, Solange, que é da própria pessoa, ela não tem essa, essa vocação de ser empreendedora, né, então, ficaria muito mais difícil o caminho. E na parte de funcionário, é aquilo que você disse, ele só quer estar ali, cumprir o horário, né, se chegar... Ele nunca vai sair daquilo, né, Oswaldo? Se ele chegar cinco minutos antes na empresa, ele fica lá fora esperando, da horário, né, na hora de ir embora, cinco minutos antes, ele já tá arrumando tudo, então, assim... O horário do almoço dele, se é uma hora, ele vai fazer a uma hora, do jeito que tem que ser feito. Gente, presta atenção em tudo isso, essas dicas, né, que nós estamos dando, que o Oswaldo da Jofforme tá falando. É muito importante isso, não é verdade, Oswaldo? Sim, é muito importante. Eu não paro emprego nenhum, por que será? Como que você tá agindo, não é? Exatamente, tem que fazer essa autoavaliação, fazer essa projeção, o que você quer ser da vida, como você vai querer estar daqui a um ano, né? Então, assim, você tem que ser uma pessoa diferente. Pra ser uma pessoa diferente, como um funcionário, você tem que... Não pode ficar contando os minutos. Não, você tem que se destacar. E pra você se destacar, esse comprometimento é o que vale. É o comprometimento, por quê? As pessoas estão se observando, né? Estão te observando, estão vendo a sua produtividade, estão vendo o seu carinho, a forma que você trabalha aquilo. Se você faz de forma prazerosa, ou você tá ali, todo mal-humorado fazendo, porque você tem uma necessidade, depois de ter o seu salário e tudo mais. Então, o que que acontece, Solange? Essas pessoas que são diferenciadas, essas pessoas, sejam elas, né? Funcionários, ou quem tá começando o seu próprio negócio, vão ser as pessoas que vão estar sempre em destaque. Ela vai chegar numa profissão bem mais elevada na empresa, como funcionário, e aquela pessoa que começou o seu negócio, e por todos esses requisitos aí, e praticá-los de forma corretamente, ele vai ser uma empresa, um empresário muito bem sucedido, né? Porque, de forma resumida, é aquilo. É fazer com amor, fazer bem feito, pra satisfação do seu cliente, depois o resto é administração, aí é aquela coisa técnica, né? Que aí é um básico, né? Mas esse sentimento, essa relação, esse espírito de empreendedor, esse espírito de um funcionário, se ele querer chegar, né? Num cargo maior na empresa, ele começar ali, varrendo o chão de fábrica, e um dia de amanhã ele tá como gerente, é essa pessoa que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Mais difícil. Olha, pra mim, essa entrevista aqui, foi ótima, só daquilo que o Oswaldo disse. Se você é aquele empregado que se preocupa, né? Em chegar aí, no horário certinho, ficar esperando lá fora, ai, não deu meu horário ainda. Se você é aquele empresário que não fica cinco minutos após, não querendo, nós não estamos querendo dizer que você tem que ficar, né? Eventualmente, né? Né? Mas assim, se você não gosta, é melhor você rever aí um pouquinho da sua vida. Não é verdade, Oswaldo? Exatamente. Eu acho assim, a base de tudo é fazer uma coisa independente do que for, mas fazer uma coisa que você goste, pra essa coisa se tornar prazerosa, pra você ter um, uma vida, um dia a dia aí, suave, leve, e você vai estar, vai estar bem com você, com a empresa, e com a família, e com todos, né? Não tem aquele negócio, né? Tá nos assinando, e fala assim, ah, mas aquilo que eu gosto, eu não acho. Pode ter certeza que encontra assim, né? Encontra. Quando a gente gosta, a gente vai atrás, né? É, eu acho que todo mundo tem o seu sonho, tem seu objetivo, né? Eu acho que a pessoa tem que ter, porque senão vai ser uma pessoa vazia, né? Então ela tem um ideal, um sonho, um objetivo na vida, né? Então tem que se ancorar a isso e direcionar o que gosta, né? Pra poder juntar e no dia de manhã e no dia de manhã você conseguir chegar a esse seu objetivo, né? Aliás, Solange, eu tenho até recentemente uma pessoa que está passando por esse momento. E é assim, uma coisa muito bonita, a gente torce muito por eles, né? É um exemplo, aproveitando aqui pra dar esse gancho aqui, uma pessoa que sempre trabalhou como funcionário, um funcionário muito dedicado, muito profissional e assim, esses funcionários que começam por baixo e chegam até o limite na empresa, né? Depois de muitos anos resolveu abrir o seu próprio negócio, tá? Então, devido a todo esse período que ele foi uma pessoa muito dedicada, muito comprometida com a empresa, ele chegou num ponto que achou que era o momento dele. Então, ele já abriu a empresa dele, isso foi no ano passado, começou, já está indo muito bem, né? E a gente vê que é aquele sonho, aquele ideal, aquele objetivo, isso, o tempo, a gente não consegue mensurar porque vai muito de cada um e outra das condições também, né? Se você tem que comprar equipamento, se você tem que alugar um galpão, né? Então, isso gera tudo custo e normalmente a pessoa que está ali trabalhando seria um investimento muito alto de início, né? Então, às vezes, esse tempo pode estender um pouco, né? Mas, enfim, deu muito certo, está dando certo, a gente torce por ele também, né? E o interessante é isso, né? A questão de horário. Ele trabalha a dia, trabalha a noite, no outro dia ele está de volta, enfim, praticamente, a empresa virou a casa dele, né? Mas estão começando, são pessoas novas, né? E vai, com certeza, esse tipo de, que é o perfil todo que nós estávamos falando aqui, né? Esse vai ser um empresário bem sucedido. Então, né? Nós temos que o quê, né? Nós temos que amar aquilo que a gente faz, né? Ser bons funcionários para que um dia, realmente, você pode ser uma pessoa bem sucedida, não é verdade? Então, Oswaldo, fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Quer ter sucesso na vida, procura fazer aquilo que você faz com amor, com carinho e com dedicação. Obrigada, Oswaldo. Semana que vem, nós vamos falar sobre as profissões. Das profissões do futuro.